Olá, sou Lucas Lopes, especialista em imagem da mulher pelo CAISM Unicamp e medicina interna pelo HC da Unicamp. Hoje iremos falar sobre esterossalpingografia. Não existe nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Iremos abordar os seguintes temas. Primeiro vamos falar o que é o exame, as suas principais indicações, os objetivos, as contraindicações, a técnica realizada, algumas complicações e considerações finais a respeito do método. O que é esterossalpingografia? É um exame contrastado do útero e das trompas que é comumente utilizado na investigação da infertilidade, que seria seu principal objetivo. Pode ser utilizado também na avaliação de abortos espontâneos recorrentes. As suas principais indicações seriam na avaliação da infertilidade, nós podemos avaliar a morfologia uterina e a permeabilidade tubária. Como seria essa avaliação? Nós vamos avaliar o contorno e a morfologia da cavidade uterina, preenchendo as trompas uterinas com contraste. Quando ocorre o extravasamento desse contraste intraperitonial, nós comprovamos a permeabilidade tubária. Existem algumas contraindicações, que seria gravidez, alguma infecção pélvica ativa, cirurgia uterina ou tubária recente e a alergia ao meio de contraste. Lembrando que o contraste é a base de iodo. Técnica. Como é realizado esse exame? Ele precisa ser realizado na fase proliferativa do sexto ao décimo segundo dia do ciclo menstrual. Pode ser feito no fluoroscopia ou na mesa de raio-x convencional. Vamos preparar o material utilizado, que seria o contraste, iodo, sonda. Fazemos uma sepsia da região e da área de genital. Vamos colocar o espéculo. Vamos fazer uma limpeza do colo uterino com uma solução asséptica. Nós utilizamos a sonda e fazemos um cateterismo do colo uterino com essa sonda, que será introduzido no colo uterino. E, a partir daí, iniciaremos a injeção do meio contraste. Lembrando que, no decorrer do exame, serão feitas algumas manobras para melhor avaliação das trompas e do útero. Alguns cuidados pré-exame. Nós podemos dar antiespasmódico até meia hora antes do exame para diminuir as cólicas que podem ter durante o exame. E podemos pôr uma bolsa ou uma compressa quente na região de interesse, para deixar a paciente mais relaxada e mais confortável na realização desse exame. Após ter colocado já o balão no colo uterino, começamos a injetar o contraste. Se for feito numa mesa de raio-x convencional, orienta-se que esse contraste seja injetado progressivamente. Então, você bota inicialmente 0,5 ml. Confirma a localização do balão, se ele está no colo. Se ele estiver dentro da cavidade uterina, você esvazia e tenta reposicionar para uma melhor avaliação de todas as estruturas. Ao confirmar isso, podemos injetar mais uma quantidade de 1,5 ml para completar o preenchimento da cavidade uterina e já começar a avaliar as tubas uterinas. Se a cavidade uterina já está completa, a gente injetar de 0,5 ml, angulando o quadril da paciente lateralmente, para o lado direito e para o lado esquerdo, para avaliar melhor os ângulos e as trompas uterinas. Sabemos que essas manobras, essas variações, podem variar de acordo com os achados no decorrer do exame. Em muitas situações, mal iniciamos o exame e já temos uma completa pacificação do útero e das tubas uterinas. Então, o exame praticamente já está concluído. Já algumas pacientes, existem algumas obstruções, espasmos, que necessitam de uma atenção maior e algumas manobras adicionais no decorrer do exame. Aqui, inicialmente, um exame. A gente primeiro fez uma imagem da pélvida da paciente, que seria a nossa zona de interesse, mostrando que não tem nenhuma alteração que possa atrapalhar a nossa avaliação. Colocamos o balão no colo uterino, inflamos esse balão que nessa imagem a gente consegue ver. Observem que nessa primeira imagem nós já conseguimos ver a cavidade uterina completamente opacificada e já apareceu as trompas, direita e esquerda. Como eu já tenho essa imagem, nós já fomos fazer manobras anguladas, elevando o quadril da paciente de cada lado. Elevamos o quadril do lado direito, injetamos mais contraste e elevamos o quadril do lado esquerdo. Observamos que nessas manobras a gente já tinha um contraste na cavidade peritoneal, então nós já tínhamos um cotê positivo, confirmando que nossas trompas estão pérvias. Como o nosso balão tinha ficado dentro da cavidade, o que foi que eu fiz? Na hora de realizar o balão, injetei mais um pouco de contraste, opacificando todo o útero para uma melhor avaliação da cavidade uterina. É interessante realizar um cotê tardio, que seria uma incidência de 10 a 15 minutos após a realização do exame, para a gente ver se existem persistências do contraste. Geralmente é interessante a gente pensar nessa persistência de contraste em caso de aderência e comumente relacionada à endometriose. Quais são as principais complicações da esterossalpingografia? Algumas pacientes podem ter uma cólica abdominal durante ou após o exame exuberante, por isso que é indicado fazer o antiespasmódico, antes do início do exame, botar essa compressa de água quente para aliviar, ou uma bolsa de gel quente para fazer esse alívio. Podemos ter de complicação a infecção pélvica e uma reação ao meio de contraste. Lembrando que ao realizar o exame, a gente tem que fazer toda uma anamnese, perguntar se a paciente fez cirurgia pélvica recente, se ela tem alergia ao meio de contraste, qual o dia do ciclo, quantas gravidez já teve, se já teve alguma gravidez ectópica. Então, a nossa consideração final seria que esse exame é importante, é o principal exame que ainda hoje não existe nenhum exame que substitua na avaliação da infertilidade, para avaliar, é um grande exame na avaliação da infertilidade e tem que ser realizado com um protocolo específico e realizado por médicos capacitados. Obrigado.